A gente continua falando do desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Philips. O Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota hoje sobre o caso. No texto, o Itamaraty diz que o governo brasileiro tomou conhecimento com grande preocupação e afirma que a Polícia Federal foi rapidamente mobilizada para atuar na região e tentar localizar os dois que estão desaparecidos no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas. O comunicado cita a possibilidade de crime. O anúncio também menciona que o governo federal seguirá acompanhando as buscas. A nota foi divulgada um dia antes de o presidente Jair Bolsonaro viajar para os Estados Unidos. A expectativa de que a comunidade internacional reforce as cobranças ao governo brasileiro pelo desaparecimento do indigenista e do jornalista na Amazônia. O caso ganhou repercussão internacional ontem. Dom e Bruno se deslocaram com o objetivo de visitar a equipe da vigilância indígena que fica próxima ao lago do Jaburu. O jornalista pretendia fazer algumas entrevistas com integrantes da comunidade que residem no local.